Oi, eu sou o Renato Paes de Almeida do Instituto de Geosciência da Universidade de São Paulo e essa é mais uma videoaula do nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar do módulo Estratigrafia. É a nossa quinta aula sobre sistemas aluviais. Nessa aula a gente trata do conceito de nível de base em sistemas aluviais, perfil de equilíbrio e suas modificações, tratos de alta e baixa acomodação em sistemas aluviais e um modelo integrado de preservação que considera os aspectos que a gente discutiu na quarta videoaula que trata da taxa de avulsão e da abundância de atos. Essa é uma aula que tem como ênfase a estratigrafia, a preservação de sistemas aluviais, então ela tenta adaptar os conceitos da estratigrafia de sequências a sucessões aluviais e não trata especificamente de processos sedimentares e de faces e depósitos, que é um tema que a gente trabalha nos módulos de sedimentologia. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que era o conceito de nível de base em depósitos marinhos. Então o nível de base como superfície teórica que separa os depósitos, uma região em que predomina a deposição de uma região que predomina a erosão, então esse nível de base é identificado como o nível médio do mar. Que não está muito reto aqui, a gente pode tentar fazer ele mais retinho. O nível médio do mar é o nível de base para a nossa estratigrafia de sequências de depósitos marinhos. Então quando a gente lidava com clinoformas marinhas, a gente sempre considerava que o on-lap começava no nível do mar e seguia para montar uma clinoforma abaixo do nível do mar. A variação desse nível do mar implicava em mudança da posição do on-lap e a mudança da posição do on-lap ajudava a compor as clinoformas do jeito que a gente estudou com o novo nível do mar agora nessa posição 2. O problema é que se fosse verdade que existe uma identidade 100% entre o nível médio dos mares e a superfície que limita a deposição de erosão, não existiriam depósitos nenhum nessa área que é permanentemente emersa. Nós vimos na aula de Sistemas Fluviais 4 que de fato predomina a passagem de sedimentos por essa área e que a deposição é uma fração muito pequena dos sedimentos que passam por aqui em sistemas fluviais. Mas existe deposição. Então a gente tem que discutir o que é o nível de base para esses sistemas. O que controla deposição e erosão nesse lugar aqui que é o domínio acima do nível do mar, mas que tem deposição em circunstâncias específicas. E para discutir isso a gente vai usar um conceito que é na verdade muito mais antigo que a própria estratigrafia de sequências que é o conceito de perfil de equilíbrio fluvial. O graded profile de rios. O que é esse conceito? É um conceito que data lá dos trabalhos do Davis na virada do século XIX para o XX que considerou uma ideia que um rio o perfil longitudinal dele medido ao longo do canal e essa aqui é uma imagem do Google Earth que mostra isso, o perfil longitudinal desse rio ao longo do canal ele obedeceria uma uma variação de declividade tal que faz uma concavidade para cima. nós vimos isso antes com uma abordagem considerando o produto da profundidade do canal pela declividade como controle na granulação máxima que o rio leva. Mas o que o Davis discutiu é que existiria um perfil ideal é o perfil de equilíbrio em que um determinado rio se atingisse esse perfil ele nem depositaria nem erodiria ele seria uma esteira perfeita de passagem de sedimentos sem deposição nem erosão. Então vamos supor que aqui para o rio Napo o perfil de equilíbrio fosse esse. Então no trecho em que ele se encontra de fato acima do perfil de equilíbrio o rio vai tender a erodir buscando alcançar o perfil de equilíbrio. E nos trechos em que o rio se encontra de fato abaixo do perfil de equilíbrio ele tende a depositar buscando um perfil de equilíbrio. Então esse conceito do Davis é extremamente útil e ele parte do princípio que existiria um perfil ideal em que o rio não depositaria nem erodiria. O que controla esse perfil? Bom, a descarga e a descarga é variável ela é menor aqui e maior aqui porque a área montante desse ponto aqui é muito maior então a precipitação de chuva numa área muito maior acaba chegando ali você pode notar aqui nesse trecho aqui a bacia de drenagem do Napo é basicamente isso quando ele desce ele começa a receber afluentes então a bacia de drenagem dele aumenta a bacia de drenagem aqui é tudo isso aqui ele recebe afluentes desse divisor de água e desse divisor de água quando chega nesse ponto aqui ele recebeu esse afluente e a bacia de drenagem dele se ampliou para isso aqui tudo todo esse sistema aqui drena para ele mesma coisa quando chega esse afluente aqui toda essa bacia de drenagem desse lado aqui adicionada então quanto mais para baixo a gente desce quanto mais ajusante de um ponto do rio a gente está maior a descarga de água então ele tem a possibilidade de transportar a carga sedimentar dele com uma declividade menor a gente já discutiu isso é por isso que a declividade é reduzida normalmente as frações mais grossas ficam retidas aqui as mais finas lá mas não é isso que o Davis discute o conselho de perfil de equilíbrio é só qual seria o perfil ideal dada essa distribuição longitudinal de vazões que ele de fato tem dado uma distribuição longitudinal de vazões qual seria o perfil ideal quer dizer qual seria a declividade em cada ponto para o rio não depositar nem erodir tem outros controles nesse perfil de equilíbrio é claro que mudanças na posição do ponto final aqui então se o nível do mar sobe por exemplo ele vai afetar o perfil de equilíbrio e o rio vai tender a depositar para alcançar o perfil de equilíbrio nessa região quer dizer o perfil de equilíbrio passa a ser mais alto porque o nível de base regional mudou você teria outro perfil de equilíbrio e o rio depositaria mais isso é uma coisa importante para a aula de hoje então o perfil ideal é claro que tudo está sempre mudando o nível do mar pode subir o nível do lago regional o nível do rio tronco influenciar o perfil de equilíbrio de um dado de um dado rio ele passar a depositar ou o nível do mar pode descer aí o perfil de equilíbrio fica abaixo do real ele erode num certo trecho também pode acontecer da distribuição de descargas mudar então se a descarga era x aqui e ia aumentando gradualmente para lá uma mudança de clima pode fazer com que a descarga diminua em todos os pontos e o perfil de equilíbrio vai mudar porque com essa outra descarga você precisa de declividades maiores em todos os pontos para levar a carga sedimentar aí o perfil de equilíbrio passa a ser uma coisa mais inclinada com uma diminuição da descarga e o rio tende a depositar na maior parte dos trechos se ele perde capacidade de transporte por perda de vazão da mesma forma se a descarga aumenta ele tende ele seria capaz de levar a mesma carga sedimentar com declividades menores então o perfil de equilíbrio real passa a ser abaixo do leito do rio na maior parte dos trechos então essa dinâmica do perfil de equilíbrio é o que a gente vai discutir nos próximos slides aqui no no rio Bermejo que diferente do Napo que a gente acabou de ver desce também dos Andes mas numa área mais árida ele recebe poucos afluentes e ele tem uma quebra muito abrupta de declividade quando ele sai da zona erosiva da montanha e vai para a planície então aqui é bem claro que o perfil de equilíbrio desse rio está abaixo do leito real na região da montanha e está acima do leito real na região da planície ou está muito próximo nesse caso do leito real na planície mais acima então ele tende a erodir nesse trecho de montanha e a depositar nesse trecho de planície mudança de clima muda o perfil de equilíbrio então vamos comparar os dois aqui só o trecho de planície do Napo que é um rio de clima úmido e grande e o Bermejo que é um rio médio que sai dos Andes num clima bem mais seco esse perfil do Napo é muito mais côncavo para cima porque ele recebe afluentes em vários pontos que não aparecem aqui e aí ele ganha descarga e a declividade cai esse quase não ganha afluentes o perfil real dele é muito mais inclinado tem uma homogeneidade muito maior mas qual seria o perfil de equilíbrio desses rios será que eles estão perto do perfil de equilíbrio tão longe pela morfologia a gente pode perceber se eles estão depositando ou não ambos estão tendendo a depositar nessa parte da planície então isso indica que o perfil de equilíbrio real aqui na planície dos dois está acima do real e eles estão tentando depositar para chegar nele os dois fazem isso mas uma diferença de morfologia bem clara entre os dois é uma história de um rio tentando chegar no perfil de equilíbrio imagina que o perfil de equilíbrio desse rio fosse algo parecido com isso e ele começa a história dele com um perfil real assim esse aqui tem um exagero vertical brutal mas ele teria uma escarpa bem íngreme e ele começa a trazer depósitos e aí tem uma quebra muito grande de declividade aqui ele tem uma capacidade de transporte muito grande aqui é zero porque a declividade é zero então ele não consegue levar sedimento e ele deposita aqui a própria deposição de sedimento aqui faz com que a declividade daqui dessa região aqui onde ele depositou diminua ela era maior e diminuiu só que é dessa região aqui era menor e aumentou então ele consegue levar sedimentos mais longe e agora ele faz uma outra aqui mas também deposita e assim sucessivamente esse rio vai montar uma cunha de depósitos que prograda ao longo do tempo tentando chegar no perfil de equilíbrio isso numa escala maior de tempo é o que acontece com qualquer sistema aluvial por isso que esses rios tem esses perfis essas são as cunhas desses dois rios depois de um certo tempo de deposição e certamente lá no pé da montanha vamos pro outro slide esse aqui é melhor no pé da montanha que é essa região aqui essa montanha esteve aqui ele já depositou assim já fez assim até que chegou no sistema no perfil real atual então é isso que rios fazem eles depositam ao longo do tempo tentando chegar no perfil de equilíbrio e o resultado é que a declividade das regiões proximais tende a diminuir note que isso aqui é mais inclinado do que isso enquanto a das regiões distais era muito baixa zero e tende a aumentar é claro que a subsidência vai influenciar isso imagina se a subsidência for maior aqui do que aqui você tende a uma velocidade muito menor do que a deposição fluvial você tende a adernar isso aqui e gerar um espaço adicional o nível de base lá na ponta pode mudar com variação do nível do mar ou de um lago e o clima pode mudar também então vamos ver o efeito do clima nessa mudança a gente tem aqui o rio Taquari que corre nessa região aqui no Pantanal a fluente da margem esquerda do Paraguai que está aqui e o que esse rio Taquari faz é um megalec que a gente já viu antes esse megalec aqui que é um sistema avulsivo que se espalha em diferentes direções mudando de lugar a uma determinada taxa mas aí a gente vai ver uma situação interessante tem uma superfície desse megalec que é inclinada radialmente mas tem um trecho em que o rio já não deposita mais aqui tem paleocanais observáveis quando o rio corria nessa superfície mais alta e depositava hoje nesse trecho aqui ele está inciso num vale e aqui ele tem a parte avulsiva que abre radialmente hoje uma superfície mais antiga uma superfície mais recente o que aconteceu aqui bom a forma mais fácil de fazer isso acontecer é então se a gente desenhar esse perfil aqui que está desenhado aqui a gente vai ver que você tem uma superfície que desce de forma muito reta talvez com uma concavidadezinha para cima aquele perfil normal de equilíbrio e isso é a relíquia de uma época em que o sistema depositava nessa região agora nesse trecho todo ele incide e o perfil de equilíbrio então por erosão foi achatado aqui nesse comecinho ele seguiria aqui antes e ele erodiu esse trecho ele ficou mais achatado aqui e aqui ele segue com uma declividade maior por que isso aconteceu? o jeito mais fácil de fazer isso acontecer é com uma mudança climática então existia a deposição com esse perfil de equilíbrio nessa região a descarga do rio aumentou então se a descarga do rio aumenta ele pode levar a mesma carga de sedimentos até mais porque as fontes também vão ser mais erodidas com uma declividade menor essa declividade menor do que a anterior que era aqui promove erosão e esse é o trecho até esse ponto em que o rio incidiu e cavou um vale daqui para frente ele volta a depositar então a mudança de clima aqui no caso de um clima mais árido com esse perfil real para um mais úmido fez baixar o perfil de equilíbrio e erodir uma parte dos depósitos dessa superfície isso acontece em todos os lugares então a tendência é uma mudança de um clima mais árido para o mais úmido erodir inicialmente a parte mais alta dessa planície aluvial talvez até depositar na parte mais baixa mas e o contrário também é verdade uma redução na na descarga vai fazer com que esse rio não consiga mais levar com a mesma declividade então ele vai iniciar uma onda de deposição e vai entupir esse pequeno vale e voltar a ter uma superfície mais alta com um perfil mais parecido com esse o que é essa onda de deposição imagina que esse rio que hoje tem essa declividade aqui perde capacidade de transporte e não consegue mais levar sedimentos com essa declividade ele precisaria levar com uma declividade menor então ele começa a largar sedimentos aqui isso reduz a declividade ainda mais porque se ele depositou aqui embaixo a declividade desse ponto para esse diminuiu então de baixo para cima tem uma onda de deposição que vai resultar num perfil de equilíbrio num perfil real mais achatado para tentar alcançar o perfil de equilíbrio aqui uma outra visão do Taquari aqui é o vale que ele cava ele meandra dentro desse vale hoje aqui ele abre e aqui são superfícies de declividade maior que eram superfícies de uma fase um pouco mais árida relacionada aí ao último máximo glacial provavelmente uma outra forma de mudar o perfil de equilíbrio de um rio é como a gente já discutiu mudando de nível de base desde o último máximo glacial a gente teve também uma subida muito rápida do nível do mar uma subida que em uma ordem de grandeza na média foi de 10 metros por mil anos e durou cerca de 10 mil anos então isso são mais de 100 metros de subida nos últimos 10 mil anos e o que aconteceu é que o rio Paraná que vinha aqui e certamente quando o nível do mar era mais baixo cavou todo esse vale todo esse vale era o vale do Paraná e ele desaguava lá na frente lá perto da margem da plataforma com a subida do nível do mar ele não consegue mais o mar inunda o vale dele e é claro que um perfil desse tipo antes ele era assim com o nível do mar lá embaixo quando o nível do mar sobe para cá ele não fica impune ele tem que reajustar o perfil de equilíbrio dele porque ele já não consegue mais depositar ali dentro daquele estuário ele começa a largar sedimentos aqui monta uma planície deltaica de baixa declividade porque ele joga sedimentos aqui e faz um aterro até praticamente o nível do mar só que com baixa declividade o rio não consegue transportar então o novo perfil de equilíbrio dele vai ter que para conseguir levar sedimentos ele não consegue transportar larga aqui larga aqui tudo e aí o novo perfil de equilíbrio vai ser algo assim em todo esse trecho que eu estou representando que é muito a montante da nova costa o rio sofre uma alteração e passa a depositar onde ele antes erodia é por isso que você tem esse vale nessa região o vale que o rio cavava antes esses tributários chegavam nele dentro do vale era uma área rebaixada aqui esse vale foi preenchido por sedimentos e hoje essa ampla planície aluvial foi preenchido por sedimentos porque o rio buscou alcançar o perfil de equilíbrio em resposta a essa posição de costa e a essa planície que se constituiu aqui e o perfil de equilíbrio dele teve obrigatoriamente que ser mais achatado e essa onda deposicional sobe ela chega a grandes distâncias provavelmente no mínimo até aqui é deposição em resposta a transgressão holocênica então ajustes do rio forçados por variações de descarga ou do nível de base fazem com que ele tenha que alcançar o perfil de equilíbrio o tecdonismo vai operar de uma maneira semelhante na verdade se a gente olhar de volta um rio como esse aqui o bermejo no pé dos andes a gente pode imaginar que e é verdade isso que esse limite aqui é um limite tectônico que esse relevo aqui é relevo tectônico é os andes e uma reativação desse relevo tectônico aumenta as declividades nessa região e reduz as declividades nessa região então só o aumento da declividade nessa região já implica em que o perfil de equilíbrio seja mais alto então se você não tem esse alto topográfico aqui ou ele é muito mais baixo imagina que o alto fosse aqui o perfil de equilíbrio seria algo em torno disso mas a elevação a própria elevação do alto topográfico faz com que o perfil de equilíbrio tenha depois de longo prazo então aqui ele é erosivo e aqui ele é deposicional ele fica muito mais espessa a cunha necessária para o rio continuar levando o sedimento dele fica muito mais espessa e muito mais inclinada no pé da montanha então o tectonismo não só como subsidência mas também o surgimento de um alto adjacente faz com que tenha um ajuste do perfil de equilíbrio então esses conceitos um conceito de nível de base que é diferente do conceito de nível de base marinho e exige também que a gente pense em tratos de sistemas específicos é bem difícil você imaginar uma nomenclatura de trato de mar alto trato de mar baixo para sistemas fluviais tão longe do mar quanto esses que a gente tem discutido aqui o pé dos Andes no Napo ou no Bermejo a milhares de quilômetros da foz do Amazonas ou do Paraná nesses dois casos a influência da eustasia vai chegar em algum lugar até aqui mas lá no Bermejo lá no pé da montanha ela não chega então existe uma nomenclatura própria para discutir sistemas fluviais em vez de a gente falar em tratos transgressivos mar alto mar baixo trato de queda ou trato regressivo juntando o que seria mar alto e mar baixo a gente discute tratos de alta e baixa acomodação tem uma analogia o trato de alta acomodação seria análogo a um trato transgressivo e o trato de baixa acomodação a um dos dois tratos progradacionais o trato de mar alto ou de mar baixo mas é uma nomenclatura própria e a correlação com o marinho pode não ser fácil então a gente pode imaginar uma situação em que que a gente tem um sistema deposicional fluvial que vai querer alcançar um certo perfil de equilíbrio e se a taxa de geração de espaço é grande se a taxa de geração de espaço é grande subsidência ou subida do nível de base aqui na ponta esse perfil o perfil real vamos supor que esse aqui é o real vai ser deformado ele vai ser levado para baixo em relação ao nível de base regional e ele vai ficar mais longe do perfil de equilíbrio do sistema então se o perfil de equilíbrio do sistema é essa linha pontilhada e o perfil real é a linha contínua você levar o perfil real para baixo ou subir o perfil de equilíbrio para cima muito rápido leva o perfil de equilíbrio para cima por uma mudança do nível estático ou traz o perfil real para baixo por subsidência aumenta a distância entre o real e o perfil de equilíbrio e isso faz com que a gente tenha uma situação análoga até muito espaço de acomodação isso é o que a gente chama de trato de alta acomodação numa escala de tempo muito menor também a redução da descarga pode ter esse efeito o perfil de equilíbrio se afasta do perfil real e você precisa depositar muito e muito rápido para chegar nele trato de alta acomodação um trato de baixa acomodação é quando esse movimento do fundo para baixo do nível de base regional para cima o perfil de equilíbrio se afasta do perfil real devagar se o perfil de equilíbrio se afasta do perfil de real devagar é muito provável que gradativamente o perfil real se aproxime do perfil de equilíbrio isso seria o trato de baixa acomodação quando o perfil real gradualmente se aproxima do perfil de equilíbrio então na na literatura a gente encontra uma ideia que é que vem desde do Allen no começo dos anos 80 e passou por revisões nos anos 90 Shanley Maccabe que é a de que nos tratos de alta acomodação você teria uma geração de espaço tão grande que os seus canais ficariam mais desconectados num perfil frontal então você imagina que o fluxo está vindo na nossa direção a gente pode pensar num bloco diagrama e esse perfil longitudinal aqui equivale a essa lateral aqui então com o tempo ele evolui e vai aqui o rio tem a sua declividade para lá e aqui você tem canais e no trato de alta acomodação eles ficam mais desconectados e tem mais preservação da planície de inundação que fica entre eles essa é uma ideia que dá lá do que dá lá do Allen então você tem então você tem sistemas de canais isolados no meio das planícies e nos tratos de baixa acomodação você teria os canais mais amalgamados quer dizer muitos canais conectados entre si porque o nível de base subiu devagar e o canal mudou de lugar várias vezes por avulsão como a gente viu na última aula e você fica só com sistemas de canais conectados então a ideia que está na literatura vigente é essa ideia de que tratos de alta geração de espaço de acomodação teriam mais preservação de planícies de inundação e canais mais desconectados e tratos de baixa então esse aqui seria o trato de alta e aqui seria o trato de baixa acomodação pode acontecer uma confusão e pensar que o trato de alta equivale ao trato de mar alto é alta acomodação então o trato de alta acomodação não é um trato de mar alto é um trato de nível de base subindo rápido e ele tende a ele tende a ter mais uma deposição mais rápida do sistema fluvial e aí essa ideia de que mais planícies estariam preservadas e canais mais desconectados é uma ideia que a gente encontra recorrente na literatura desde os anos 80 e a ideia que aparece no livro do Catuneano também no capítulo de estratigrafia de sequências de sistemas fluviais trato de alta e baixa acomodação mas a gente tem que pensar no que a gente viu na aula de sistemas fluviais número 4 em que a gente discutiu que a avulsão dos canais numa determinada planície a troca de lugar deles na planície acontece é uma taxa muito rápida é uma taxa de troca de posição que é muitas ordens de grandeza maior do que a geração vertical de espaço e isso fez a gente reconhecer que a preservação de ciclos completos de barras ou canais grande crescente implica em pouco tempo para depositar cada um deles e muito tempo relacionado aos hiatos essa foi a conclusão da última aula que a gente teve aqui só que como a gente pode imaginar que a subida do nível relativo do perfil de equilíbrio possa ser rápido o bastante para fazer canais desconexos na planície se as taxas de subsidência estão na ordem de 10 a menos 2 10 a menos 1 metro por mil anos e as taxas de eustasia 10 a menos 1 10 a 0 quer dizer 1 metro por mil ano com anomalias de 10 a 1 de 10 metros por mil anos e esses canais migram lateralmente dentro da planície esses canais migram lateralmente na planície a uma taxa 2 ou 3 ordens de grandeza maior quer dizer de se imaginar que daria tempo do canal sempre migrar na planície inteira e preservar só as sucessões de canal independentemente de qual fosse a taxa de geração de espaço então por que a turma reconhece essas duas coisas diferentes e como isso relaciona a taxa de geração de espaço bom a gente tem que pensar nos processos que inibem a avulsão isso não foi discutido na aula passada a gente deixou para essa então aqui tem planícies de inundação espalhadas entre os canais mas o sistema de canais tende a erodir essas planícies entre os canais porque ele migra lateralmente e os canais certamente tem sua calha mais profunda que as planícies e essa migração lateral implica na erosão da planície contemporânea quando ele troca de lugar aí ele vem para cá e erode a planície vem erode essa e preservaria só parcialmente a forma de preservar a planície ela é uma forma que depende de algum processo que iniba a avulsão e o que que iniba a avulsão se a gente lembrar do que é a avulsão a avulsão é causada pelo gradiente entre a cristaluvial aqui está o canal a cristaluvial e as planícies adjacentes as planícies tem uma profundidade menor do que o canal do que o fundo do canal o fundo do canal está mais fundo que as planícies só que o nível da água na cheia está acima das planícies então a deposição contínua dessas planícies dessa cristaluvial faz com que vá aumentando o gradiente entre a superfície do rio e as planícies a deposição preferencial perto do canal porque ele que traz o sedimento quando ele transborda ele deposita mais aqui vai fazendo com que a cristaluvial fique cada vez maior e aí esse gradiente aqui faz com que o caminho que antes era de um determinado rio vindo para cá implanta agora teve um rompimento do dique marginal só que agora a declividade é maior aqui do que era aqui porque aqui você depositou e diminuiu a declividade nesse perfil quer dizer aqui o rio ficou mais perto do perfil de equilíbrio essa planície continuou longe abaixo e quando tem um transbordamento é claro que ele vai correr aqui e vai tentar construir aqui qual a forma de se evitar isso? bom, é simples é só você aumentar a taxa de deposição na planície que você reduz esse gradiente então as planícies ficam preservadas quando você inibe a avulsão do canal e para inibir a avulsão do canal você precisa aumentar a taxa de deposição nas planícies e é esse o mecanismo que faz com que você preserve mais planície nos intervalos em que você tem uma taxa de geração de espaço maior mas isso não acontece em todos os lugares nesse perfil de equilíbrio a gente tem um trecho de alta declividade e aqui a gente tem um trecho de baixa declividade esse trecho de alta declividade vai ter uma taxa de avulsão rápida e vai ser muito difícil preservar a planície aqui esse trecho de baixa declividade vai ter planícies que são armadilhas mais eficientes para deposição de finos então vamos imaginar essa situação o Taquari as planícies de inundação do Taquari são as planícies de inundação do Taquari são a superfície desse leque num determinado momento desse mega leque então quando o canal ocorria aqui ele tinha planícies de inundação no seu entorno isso tudo aqui era planície de inundação só que essa planície de inundação tem uma declividade de 5 metros a cada 10 quilômetros também é uma área de fluxo rápido não é uma armadilha eficiente para sedimentos o Paraguai por outro lado que corre aqui no pé o Paraguai corre nessa planície aqui e a planície dele tem uma declividade muito mais baixa e é muito mais eficiente para armazenar sedimentos então no perfil de um determinado rio essa área de declividade maior tem menos eficiência de aprisionamento de finos nas planícies do que as áreas de declividade menor e se o nível de base regional se o nível do mar subir e o perfil de equilíbrio vier para cá esse rio vai ter que depositar perdendo declividade e quando o rio deposita perdendo declividade ele sai de uma situação mais parecida com essa para uma situação mais parecida com essa ele vai ter planícies de baixa declividade que são armadilhas muito eficientes para aprisionar sedimento como são as do Pantanal com essas planícies de baixa declividade por exemplo aqui na parte baixa do rio Paraná que é exatamente essa situação o rio Paraná corre aqui o nível do mar subiu o perfil de equilíbrio é chateau e para chegar no perfil de equilíbrio todo esse trecho baixo do Paraná foi obrigado a perder declividade enquanto depositava e perdendo declividade enquanto deposita ele tornou as planícies armadilhas mais eficientes para armazenamento de finos qual que é a consequência disso? a consequência é que a taxa de deposição nas planícies de inundação aumentou e a avulsão foi inibida então não é um processo direto não é a mesma coisa que pensar que quando a taxa de geração de espaço aumenta retém mais fino é sim mas não é direto é através de um perfil de equilíbrio que faz com que tenha planícies de menor declividade não é uma questão que os canais ficam desconexos porque a taxa de subida do nível relativo foi tão grande que a avulsão perdeu dela quer dizer se daqui entre esse canal e esse canal tem um intervalo de alguns milhares de anos não quer dizer que a taxa de avulsão era pequena então não deu tempo do rio avulsionar até aqui e fazer uma coisa como essa não é isso na verdade é porque a taxa de deposição de finos aumentou e esse canal teve uma taxa de avulsão menor ele avulsionou menos ele ficou mais parado mas isso acontece só no trecho baixo no trecho alto isso não acontece e uma taxa de geração de espaço pode até aumentar a taxa de avulsão então não é uma regra geral quando a gente fala em trato de baixa acomodação e trato de alta acomodação isso serve muito bem para essas planícies mais distais para as áreas de pé de montanha a gente não pode usar esse conceito diretamente porque você precisa de um mecanismo de inibição da avulsão para preservar mais planície não basta só subir a taxa o que eu quero dizer é por exemplo se você tem um rio que tem muito pouca carga de suspensão ele não vai sofrer esse efeito você pode aumentar a taxa de geração de espaço como quiser a taxa de avulsão ainda ganha dela e tudo fica com cara de trato de baixa então a analogia com marinho vai até um certo ponto e para ali era isso que a gente tinha para aula de hoje um certo ó